Música A ele Música 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 Como é que é pessoal? Aqui é o Gosto Mais um vídeo e estamos aí De DT pessoal Mais um videozinho de DT Que vocês tanto gostam da DT Bem pessoal, como vocês já viram Pelo título do vídeo, o André da Petra Joga Racing Impostou-me este escapezinho Macra, Macra comprida Este escape vai nos dar Mais altas Este escape é dele, caso aprova eu compro um Para a DT, porque o Firebox é bastante curto Rotativo e Firebox a moto é bastante Curta e este escape Deixa o cilindro fazer mais Rotação, o cilindro está preparado para fazer mais rotação O Firebox não deixa, este escape Deixa sim E por acaso eu já andei um bocadinho com ela Vamos já para a motovlog, vocês já vão ver E estou a gostar Estou a gostar, antes de mais Patreon Pessoal, mete lá uns videozinhos altamente Tenham lá uma queda DT Tenham lá outro videozito que não convém muito dizer Mas passem por lá Vou ter conteúdo bacano No Patreon, são 2€ e tal Se vocês puderem contribuir, agradeço imenso Porque isso também Obviamente se começar a crescer Vou investir nas motos também E fazer mais conteúdo Para vocês, se calhar meter aqui um motor a 100 Na DT, que era uma coisa que era top Era brutal E o link na descrição, comentário fixado Tem aí o link do Patreon Pessoal, vamos já, sem grandes coisas Vejamos para a motovlog Vamos só testar aqui a DT Para vocês também verem como é que isto está Está engraçadinho Está engraçadinho? Vamos lá pessoal Vamos lá Opa É o rotativo que fala Opa 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 Ai 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 Vai ela! E vamos lá pessoal! E eu adio a tia de roda no ar! Adoro! Adoro! Com bem abrir a gasolina não? Coisa boa pessoal! Coisa boa! Opa! Este escape alonga bastante a moto! Estão a ver? E eu não perdi médias meu! É top! O weapon eu lembro perfeitamente que o escape weapon perdia! Perdi um bocadinho! E este não! Este não tem as médias! Estão a ver? E dou-me mais altas! Vamos! Olha só para a saída ali! Segunda! Terceira! Coisa boa pessoal! Coisa boa! Eu antigamente vinha para aqui se quer! Olha a primeira! Mira! E sai cão! Bota! O rotativo é um bocado foda! Sacar? Acreditem que sim! É foda manter! Mas dá! Mas dá! Quase sempre vai fazer qualquer coisinha! E a longa boa é rotação o escape meu! Vai ela! Ai ai! Ai ai! Eu não tenho vinta! Eu acho que vou comprar-me uns escape destes! Pessoal eu acho mesmo que vou comprar uns escape destes! Escrevam aí nos comentários! O que é que vocês acham? A moto está muito mais fixe! Pega bem nas mudanças! É foda mantê-la! Mas vai! O rotativo é mesmo foda! Olha só para aí! Olha só para aí! Mas fica bem diferente! Pega muito melhor nas mudanças! Estão a ver! Porque a encerra da rotação do que o Firebox! Estão a ver! Vai para lá da rotação do que o Firebox! Olha! Ah! Que máquina! E pega na próxima mudança a melhor! Estão a ver! E é muito melhor! Firebox é ou não! Firebox é diferente! Embora seja um escape mais bonito! Na minha opinião! Com macro! O macro é preto! Sabem pode haver cromado! Mas... Preto e tal! Não é assim grande coisa! O top era um artesanal! Estão a ver! Mas eu não vou investir num 70! A moto está a 65! Sim! Mas não vou investir num escape artesanal! Estão a ver para um ferrinho! E investir esse carro num 100! Já! Coisa boa! E vamos! Para ele! Cá chega! Menino! Lá vai o postão! Já! Estou com 14.44! Pessoal! Só estava a perguntar nos comentários! 14.44! É a transmissão que estou a usar neste momento! Opa! É linear! Estão a ver! Não quero a moto para ponta! Porque isto não há uma moto para ponta! Não quero ponta nisto! Chega-me perfeitamente! E acho que a moto ficou... Está boa! Com esta transmissão! Nem vou trocar! Está impecável! Pessoal! Impecável! E bem pessoal! Dou por finalizado este vídeo! Escrevam aí nos comentários o que é que vocês gostaram! Se gostaram! Se não! Aí da DTZ com o escape macra! Opa! Eu gostei! Curti! Curti! Está fixe! Está a acontecer na motinha! Vamos aí pessoal! Grande abraço!